Nenhum pio. Atenção total. Estavam querendo o que? Aprender a fazer conta para ganhar dinheiro em bancos? Não. Aprender a fazer luta de classes para ver se faz o Brasil melhor. Isso é o que eles falam. Nenhum pio. Então, eu, uma limpeza absoluta, um ambiente sadio. Então, eu acho que o Florestan tem razão. Eu acho que nós não devemos alimentar ilusão, que a burguesia, que da burguesia brasileira possa surgir alguma proposta construtiva. É uma burguesia predatória e impotente. E o único lado da potência dessa burguesia é a potência de massacrar o povo. Então, eu acho que nós devemos constar todas as fichas no povo. Então, quando vem a história de precisamos ampliar o partido, precisamos ampliar as alianças. Bom, mas se nós temos um país com a pior distribuição de renda do mundo, eu acho que você amplia a aliança olhando para baixo e não para cima. Parece que é razoável este cálculo que eu estou fazendo. Ou seja, nós não temos um tema política infantil de hostilizar a policia. Nós devemos ter uma política pedagógica, de tentar atrair setores de classe média. Mas a nossa prioridade, na minha opinião, deve estar embaixo. Porque é embaixo que nós vamos encontrar brasileiros dispostos a se sacrificar pelo Brasil. Como recuperar a capacidade de investimento do poder público, quando o governo vendeu todo o nosso patrimônio? Essa é uma questão para o professor Rudinei. As demais são para o Plínio e eu gostaria de fazer um bloco só e encerrar aqui as questões que estão na mesa. Eu diria que poderia responder a sua pergunta. Acho que é melhor formular a pergunta, porque depois este último bloco será o último. Então, nós já pediríamos que os debatedores venham à conclusão e fizessem as considerações finais. As demais são para o Plínio. Qual o papel do micro e médio empresário no contexto de mudanças do quadro econômico e social que vivemos sobre condições diferentes e em nível de política regional? Por que até hoje o PT não defende mudanças econômico e social tão esperadas através da defesa da construção de linhas de trens e para mudar a curto e longo prazo o eixo da economia? Primeiro, baratear a produção, tirar o Brasil das mãos das multi-automobilistas, melhorar a produção e a escoação agrícola e começar a retomar o rumo de uma economia racional. E a outra questão, Ribeirão Preto, com 500 mil habitantes, não tem indústria. Hoje tem 90 mil desempregados, subempregrados ou trabalhadores ganhando até dois salários mínimos. Para desenvolvimento regional, uma prefeitura sob o comando do PT deve estimular e atrair indústrias diante da dúvida da faca de dois buques. Se sim, efeito imã de atrair mais e mais migrantes e aumentar os bolsões de miséria na periferia. Ou se não, fazer com que pare de crescer a cidade e frear, freando o aumento incontrolável dos problemas sociais. Então são as três questões colocadas. Eu vou passar a palavra ao professor Budinei, em seguida ao professor Plino, que procurasse se entusar ao máximo pelo adiantado da hora. Eu sei que é uma tarefa difícil, porque são temas bastante abrangentes. Mas já está se considerando a resposta, que já fizesse as considerações finais, que é o último bloco deste debate. A questão de recuperar capacidade de investimento do Estado é uma questão só. A questão da reforma fiscal, o Estado tem que começar a gerar excedente, não tem excedente. E o excedente vai obter de que forma? A única reforma fiscal do deputado é disso, o que é? Começar a tributar quem não paga imposto hoje, o pessoal de alta renda, e começar a desoperar um pouco a tributação do pessoal de abastecimento. E tornar o sistema tributário mais justo e mais eficiente para a recadação. A questão básica. Gerou excedente, o Estado pode começar a investir, vai ter melhor capacidade de se posicionar, para poder regular os próprios setores. O pessoal privatizou, pode ter uma maior capacidade de induzir investimento na economia. Então, seria basicamente isso, começar a gerar excedente no seu deputado justo. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui. Espero gostar de dizer que nos próximos debates aqui, essa forma de ouvinte, participante do que? Pelo que eu sei, talvez é uma série de sinais interessantes, então... E como sair do imbróglio da dívida externa? Uma vez um professor, que é muito amigo de Fernando Henrique, chamado Guilherme Oudono, fez um artigo, chamado Por que os países deudores não fazem o óbvio? Por que os devedores não fazem o óbvio? O óbvio seria, evidentemente, não pagar a dívida, porque ela é impagável. E aí ele propõe o cartel dos devedores. O que não é uma má ideia, em princípio. Mas qual é o problema do cartel dos devedores? É que a estratégia do capital internacional é corromper, ele não deixa formar o cartel, porque ele corrompe com algumas regalias os países que começam a articular o cartel. Então, no fundo, por que a gente não... Qual é o dilema para você quebrar com a dívida externa? O problema é que você tem interesses internos ligados aos interesses externos. Então, quando você suspende a dívida externa, o país como um todo ganha, mas muita gente dentro do país perde. E quando você suspende o pagamento, perdão, e quando você volta a pagar, o país como um todo perde, mas muita gente ganha. Ganha, inclusive, prefeituras que precisam de dinheiro do Banco Mundial, que recorrem ao dinheiro do Banco Mundial. Então, na verdade, aqui, para você quebrar a dívida externa, só com uma ruptura mais radical, que eu acho que é necessária e que é urgente. Mas não se... É impossível imaginar uma ruptura da dívida externa sem uma mudança radical em toda a estrutura de poder dentro do país. Ou seja, não é um problema que esteja fora do país. Ele se projeta para dentro do país. Então, na prática, esse é um processo que, se ele ocorrer, ele vai ocorrer como uma reação popular de dentro do país para fora. Uma vez ocorrido, aí sim eu estou de acordo, o país que conseguir sair desta armadilha, se for principalmente um país do tamanho do Brasil, deve prestar solidariedade imediata a todos os vizinhos que estiverem na mesma posição, para que eles se juntem ao país. Mas, enfim, para dizer o seguinte, eu acho que a saída é unilateral, embora tenha a maior simpatia pelo clube dos devedores. Como chegarmos de baixo? Aqui, nesta última votada de pergunta, começou com o nosso companheiro vereador, que está com a mão da massa. Uma coisa, é do chileno. Uma vez eu perguntei para um chileno que era de esquerda, e que depois deu uma modernizada agora rápida, é um professor de economia. E eu perguntei para ele, escuta, mas você não estava aqui, agora o que aconteceu que você está ali, né? Um pouquinho brincando com isso. Para pedir a explicação da política do freio. E ele respondeu assim para mim, uma coisa é tocar guitarra sem guitarra, e outra coisa é com guitarra. Então, eu estou tocando sem guitarra. Quer dizer, eu estou tocando violão sem violão. Os companheiros todos aqui vão ter que tocar violão com violão, e é muito mais complicado tocar com violão. E com isso eu estou querendo dizer que a gente deve racionalizar e ter um discurso aqui, para depois da prática fazer outro. Só estou querendo dizer que é mesmo complicado. Algumas questões. Como chegar aos de baixo? Eu acho que só tem um jeito de chegar aos de baixo. E não é uma panaceia. Que é lutando. Os de baixo vão se juntar com a esquerda quando eles perceberem que a esquerda defende os seus interesses estratégicos e que a esquerda é boa de briga. Porque num país autocrático que nem o nosso, que quem põe a cabeça, toma uma paulada, um pouco a mais de baixo, ele é muito prudente. E ele teve 500 anos para aprender que é bom ele ter prudência. Então, ele só vai pôr a cabeça quando ele confiar na liderança de esquerda, confiar na firmeza, na tenacidade e na capacidade de luta. Vou dar um exemplo. Quem fez a Revolução Cubana? Foram os seis, sete, sei lá, oito comandantes que sobreviveram ao grama? Não. Os comandantes, quem fez foi o povo cubano. Se fossem só os sete, evidente que não teria durado. Mas o que os cubanos e esses comandantes fizeram? Eles brigavam tão bem. Era uma coragem tão louca, já era uma coragem maluca, que o povo, hoje, opa, com esses aqui comandantes, não dá para sair para brigar. E sair para brigar. Ou seja, nós temos que ter uma direção clara, firme, vamos dizer, comprometida com o povo. Nós temos que queimar as pontes com qualquer recuo, vamos dizer, à direita. Por quê? Porque daí o povo ganha confiança. Nós temos que ganhar a confiança do povo, respeitar, vamos dizer, a prudência do povo, porque eles não são prudentes à toa, e ganhar a confiança deles. E isso acho que só é feito com luta concreta. E com o tempo. Tem que dar tempo ao tempo. E a história vai dando, ao longo do tempo, alguns estados de vieira, algumas espécies de relâmpago que iluminam o povo. E o povo, e a direção política, tem que aproveitar estes momentos para regimentar a gente do povo, o partido tem que estar perto do povo. E eu compreendo, isso que vocês estão falando, é um problema de toda a esquerda. O dia que a gente conseguir fazer essa aliança do operário com o excluído, esse é o dia, vamos dizer, da virada do Brasil. Ribeirão Preto. Eu vou, eu acho que, o que eu fico olhando, por exemplo, é que tem, quando eu olho no horizonte, o que seria um Ribeirão Preto, organizado de uma maneira racional e justa? Eu acho que seria um Ribeirão Preto, com uma estrutura fundiária, muito menos concentrada, produtor de alimentos, enfim, para o mercado regional, para o mercado nacional. Um Ribeirão Preto que sim tem uma indústria, mas uma indústria que comece servindo o mercado regional e que depois, vamos dizer, se projete, eventualmente, para o mercado nacional. Porque já tem muita gente aqui, como é que vai dar emprego para todo mundo? Nós vamos ter que ter, teria que ter uma política de industrialização aqui. Agora, o problema é como é que a gente sai? Está aqui, do pé onde nós estamos, para este, vamos dizer, viver um Preto ideal. E aí, a situação é mais complicada. Aí entra o problema da cana, aí começam as coisas complicadas. Mas eu acho que, eu imagino assim, mas eu não vou entrar mais do que isto, porque eu precisaria estudar para poder entrar. A questão sobre o trem, eu concordo, eu acho que a opção rodoviária do Brasil é uma opção complicada. Eu imagino que o Brasil deveria ter uma rede ferroviária muito mais desenvolvida, mas eu posso falar também mais do que isto, porque eu não entendo desse assunto. Micro e médio empresário, está dentro da ideia da industrialização. É evidente que tem que ter uma política, uma região do tamanho de Ribeirão Preto, tem que ter indústria local. Agora, qual é a indústria local melhor? Para quem? Nós vamos atrair capital de fora? Não. Nós vamos fazer uma base empresarial vincular na região. Porque esta base empresarial, ela vive, ela não é predatória na sua relação com a região. Então, eu acho um pouco isso. Agora, isto não significa você permitir pequenas e médias empresas, que são, na verdade, empresas que aproveitam a sua situação de pequena para não pagar dinheiro para o trabalhador, enfim, para não pagar imposto, para ter uma espécie de um subsídio do conjunto da sociedade. Seria uma empresa, digamos, socialmente construtiva. É bastante geral, aí precisaria ver, fazer uma coisa mais concreta. Bom, mas é isso. Eu queria, para concluir, agradecer o convite do Beto e do Atilho, falar aqui com grande satisfação que eu volto ao meu partido para discutir de uma maneira franca e direta as questões que eu acho que são as questões que o nosso partido deve estar discutindo. Então, eu volto para São Paulo com um grande otimismo. E eu espero que os outros municípios cobriam um pouquinho o exemplo de vocês aqui em São José. Muito obrigado. Ribeirão. Antes de encerrar, eu queria que o Jorge Parada faça um agradecimento em nome do partido, das palestrantes, das presentes, e em seguida temos os últimos recadinhos tradicionais do PT. Bem, antes de tudo, parabenizar a direção do partido por esse debate, que eu acho que é o diferencial em termos de atuação partidária para poder ver com maior clareza essas questões nacionais, desenvolvimento de política e de economia, porque isso é o diferencial que realmente todos nós precisamos, tanto militantes, simpatizantes e parlamentares, para ter uma atuação um pouco mais de acordo com aquilo que a população quer, de acordo com as mudanças que são necessárias. em particular, em nome da bancada dos vereadores do PT, os professores Rudinei e o professor Brínio, pela brilhante exposição que hoje fizeram aqui. Muito obrigado. Só relembrando que o ciclo de debate continuará no próximo dia 6 do 8, aqui neste colégio, com o tema Educação como Base da Cidadania, que estará como palestrante a professora Lizete Arellaro, e como debatedora, a companheira Elza Rossi, que está na mesa ao lado aqui hoje, concentrando as perguntas. No dia 13 do 8, o tema do debate será Saúde como Direito de Todos, também será aqui no Colégio Auxiliadora, que terá como palestrante o professor Wagner Gastão, que foi secretário municipal de Saúde da Gestão do Jacob Itália Campinas, é professor da Unicamp, e terá como debatedor o nosso companheiro e secretário municipal de Saúde, Guilherme Alpreto, o doutor Luiz Carlos Raia, que está aqui na plateia. No dia 27 do 8, nós nos reuniremos, não mais aqui no Colégio Auxiliadora, porque o local já está ocupado, possivelmente na Câmara Municipal, no Salão Nobre, onde o tema discutido será Reforma Fiscal e Tributária, que terão como palestrante debatedor o Antônio Palosso e o doutor Brasil Salomão. No dia 17 do 9, também não mais aqui no Colégio Auxiliadora, talvez, porque não acertamos isso com a direção aqui, se não for aqui na Câmara Municipal, o tema será Habitação e Utilização do Sol Urbano, que terá como palestrante a professora Aldaira Esposazes, que é vendedor do PT em São Paulo, e como debatedor, doutor Sérgio Rocha da Fonseca. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos, avisando que amanhã no Calçadão o partido fará uma atividade política, que estará junto com os servidores, numa manifestação contra o prefeito municipal, recolhendo assinaturas de uma vacinada, pedindo impeachment dele na Câmara Municipal. Eu gostaria de se encerrar dizendo que o PT, Plínio, o Dinei, o nosso senhor Jorge, a Tílio e todos os membros, teimosamente nós resolvemos bancar a realização deste ciclo de debates neste ano. Por que eu falo teimosamente? Porque, infelizmente, a vida política no país nos remete a uma lógica de dois em dois anos termos eleições. E o partido todo se volta, neste momento, para discutir candidaturas. E nos períodos que antecedem as eleições, nós também entramos no outro dilema, que é a questão das eleições internas. Como este ano, nós teremos renovação do diretório municipal, estadual, nacional, Congresso do Partido. Então, ultimamente, o PT tem ficado com pouco tempo para discutir política, tem se voltado, ora para as disputas externas, ora para as disputas internas. Então, ao realizarmos este ciclo de debates, neste período que antecede as eleições municipais, nós quisemos, ao abrimos um canal de diálogo com a sociedade, dizer aos petistas interessados, também, além da questão da disputa interna, nós temos uma tarefa muito maior, que é discutir políticas, políticas públicas, conforme esse é o tema proposto. Então, gostaria, ao falar isso, parabenizar as pessoas que vieram prestigiar com a sua presença, que não são ligadas ao partido, mas que são simpatizantes, representantes de entidades, mas parabenizar também os petistas que compareceram neste evento, que, temosamente, insistem ainda em discutir política, enquanto alguns, infelizmente, preferem os debates internos sobre sucessão de diretório. Então, muito obrigado à presença de todos e convido ao próximo evento. Obrigado. 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 Obrigado.